oi galerinha tudo bem então estamos aqui para mais um vídeo e hoje o vídeo é fazer a rebequinha está aprendendo a andar de bicicleta então eu tô filmando um pouquinho para vocês e eu espero que vocês gostem deixe por aqui mas está sem rodinha bicicleta dela mostra um pouco da sua bicicleta para a galerinha é a visita do coelhinho da páscoa e ele sujou a roda da rebeca ela tem uma cestinha é de unicórnio né beca ali o unicórnio rosa é linda para te dar a rodinha estava dentro está lá dentro a rodinha então vamos continuar treinando é vamos mostrar as plantinhas para a galerinha é vou mostrar a nossa plantinha só vou colocar no chão olha a nossa plantinha aqui galerinha nossa florzinha olha como essa tá grande e temos essa é teve uma que morreu né vamos tirar essas que estão machucadas e a gente tem um mas suculenta aqui ó ela quer comer eu já vi uma pedanta dessa já viu ela tá nascendo não puxa senão ela cai eu essa que eu ganhei acho que do dia dos professores daí lá dentro de casa não tava não tava indo eu coloquei aqui fora ele tá indo super bem bem bonitinho temos essa aqui que era pequenininha está crescendo e temos essa aqui que a gente cortou né beca é a é quase espinha ela tem um cheiro de capim limão e aí eu acredito que quando nós quando nós plantamos eu vou pegar um pedaço ah é galerinha essas aqui quando a gente plantou ela era bem pequenininha a gente cortou ele espeta tem espinho filha quando a gente comprou ela era menor que isso aqui e de agora a gente está cortando ela para lá porque ela estava crescendo demais e temos essa aqui não gosta que ficava dentro de casa só que dela começou a morrer e eu coloquei para fora e olha agora ela tá recuperando então também devagarzinho mas ela morreu bem eu não tinha isso aqui não olha temos outro vizinho dessa até várias vezes que eu cortei né quando eu tinha né filha é ó é só daqui que é eu vou lá terminar de andar de bicicleta não gosto da que eu tô fazendo não não vamos lá e para vocês que vai terminar vamos 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 Então viemos agora limpar a cozinha, aqui está uma bagunça, olha a bagunça dessa cozinha. E a Rebequinha aqui também temos mais louças e louças para lavar. E olha, eu ganhei um kit novo de massinha. É, então enquanto a mamãe limpa a cozinha, a Rebequinha vai brincar de massinha, né filha? Com meus filhos. É, e com a galerinha, né? Você vai levar a galerinha para brincar com você? Vou. Então galerinha, vocês vão ficar com a Rebequinha fazendo comidinha. Na verdade é hambúrguer. Hambúrguer? Deixa eu arrumar eles. Então fica assim então. Isso. Agora tem a massinha verde, a vermelha, a amarela, a marrom. Amarela, amarela, e a marrom e a e o e o e o e o forno, né? Tem que tomar a galerinha, tem que tomar cuidado para não quebrar, tem aquela beacinha, ó. Ó, a beacinha, assim. Um, dois. Um, dois. Agora aqui é para guardar o rolo. E aqui é para fazer macarrãozinho. E aqui é para guardar o rolo. E o marrom e escuro. Tem cinco massinhas galerinhas, tá? Tem uma é a vermelha, duas é a amarela, três é a verde, quatro é a marrom caro, e por cinco e cinco. E por cinco é o marrom e escuro. Escuro. Então vamos lá, galerinha. Galerinha. Espera aí, tá chegando e eu vou, eu vou montar aqui, tá? ó. Escreente, um cátio. Mãe, tem que pegar uma coisa para eles sentarem, porque olha quantos eles vão. O que você quer? Eu quero sanduíche. Não, eu quero um... O que é o nome dele mesmo? Cachorro quente. Você vai querer um cachorro quente? Tá bom. Eu vou fazer. Eu estou fazendo cachorro quente. Estou fazendo cachorro quente, é vermelho, tá caradinha? Vou fazer uma minhoquinha e encaixar aqui. E eu estou fazendo cachorro quente. E agora tirar. E agora não deu tanto... Não bom cachorro quente. Agora eu vou fazer outro. Tá caradinha? Outro, porque não ficou tão bom. E ficou bom. E agora a minha mãe vai pegar um, mas loura, que dá muito certo. Tá muito certo mesmo. Tá caradinha? Tá muito certo para cortar. E eu vou fazer outro cachorro quente, porque não deu certo não. É, eu cortei uma parte. Aqui uma parte. E agora eu vou cortar aqui. E o tudinho. E agora eu vou arrumar aqui Já comei aqui Caiu na casa também E opa Já comei E agora eu vou fazer a massa Só esse fazer uma Minha coca, minhaquinha Minhaquinha e Fazer Minhaquinha Vou fazer minhaquinha Minhaquinha bem grandona Tem que ter espaço pra fazer Vou pegar o rodo O rodo é bem O rodo é um calandinho, né? Eu gostei tanto desse Vou cortar a metade Porque tá um pouquinho grande Vou cortar um pouco Pra não ficar feio Cortar mais melhor Porque cortar a condição é mais melhor Porque fica 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 Ó, confeta Retinho Retinho E se essa foto Fora aqui Quer mostarda? Tá bom Vou fazer a mostarda Esse Uma colher pra fazer Viu? Ó, viu? Qual pode ser a mostarda? Esse ou isso? Esse ou isso? É o quadradinho 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 É melhor esse, né? Mostarda Mostarda A mostarda É amarela Né, mãe? E aí Eu não tenho que ficar em pé Ah, vou ser sento Segura aí, por favor Foi tudo e eu vou cortar Eu já fiz um pedido Eu já fiz Mãe, como ficou? Ai, que lindo E a minha mãe gostou Acho que ela vai comer, comer Comer, comer É mais forte pra você crescer Só que não vai fugir Aqui é, pode comer É que gostou, gente Mas aqui você quer O que você quer Ah, tá bom Sanduíche Sanduíche Primeiro eu vou fazer O tomate Eu vou cortar um pedacinho do vídeo Pra eu fazer Pra eu pegar uma mágica Mamma mia Que pepperoni Agora eu vou fazer Primeiro eu vou fazer o tomate Tá, mãe? É mais fácil Ó, Tchiquinho Eu tô comendo Tô comendo Tô comendo Vou fazer Uma melancia Que é só Depois eu acho que vou fazer Tá, tchiquinho Tá bom Tá bom Ou vocês querem tocar de outro lugar Querem tocar de outro lugar Não Vou cortar agora Mãe E agora Mãe Agora, mãe Eu vou fazer A carne Não Vou fazer Então é isso Caradinha Olha o que eu fiz Eu fiz um hambúrguer Pra ele Olha que não tá aparecendo Opa Abaguncei Vou arrumar aqui Então é isso Caradinha Olha que eu fiz Um hambúrguer Pra ele, ó Viu? Que ele tá comendo E esse aqui Pra Luba Bela Que eu queria macarrona Mininho E ela já E eles já almoçaram Mas eles querem ficar disso Então é isso Caradinha Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça De deixar seu like E bye bye Até o próximo vídeo Tchau Tchau